Falei contigo em uma som, tu posta embora e me entenda, mas vim cantar do amor, estou meio sem planos, preciso ouvir, ouvir que me querem, ouvir que me querem, ouvir que me querem, e me entenda, mas vim cantar do amor, estou meio sem planos, como tu estás, tudo se for, sonar, sonar, sonar e vou, onde tu estás, preciso ouvir, pra onde tu close, mané, 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 vou, estou florecendo até falar de mim, tesouro, Eu não vou aguentar se soubesse mais alguém se for Tu sabes que eu te amo E não tens mais uma vez por mim Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Preciso de mim Sempre tenta me ver Não foi esta que acabou Todos param por ti Eu não vou aguentar se soubesse mais uma vez por mim Eu não sei mais Como tu sabes Como tu fãs Sonar, 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 sonar Aonde tu sabes Preciso de ouvir Aonde tu fãs Amém, amém, amém Fiz de ouvir Sempre a outra voz Falando como a un bonita Olha E não Matá Até Matá Deu mal Olha bem no doido Me diz que já não me queres mais Que tu não deixe ao lado É perdido Imagina a mesa de mãos assim Uma coisa que me abraça de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir Que tu não deixe ao lado Que tu não deixe ao lado É perdido Que tu não deixe ao lado É perdido É tão chato ouvir Com nós te foi Saudade, 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 bom Ó homem dos pais Preciso te ouvir Pra onde tu foi Alele, 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 bom Eu sou tão malé Não vou abertar Volta só para mim Oh, 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 malé Eu sou tão malé Eu quero dar o teu perdão Volta só para mim Volta só para mim Diz como é que eu fiz É tão chato ouvir Que tu não deixe ao lado Que tu não deixe ao lado Diz como é que eu fiz O que tu não deixe ao lado Eu não deixe ao lado Se eu vou gostar Se eu vou gostar Eu vou gostar Tudo bem Obrigado por uma salva de palmas para a nossa barra! Até já, pessoal!